Música Pessoal, para você que acompanha a TV Cenário Estamos no local exato Onde ocorreu o desabamento, a tragédia Quero pedir para você, quem está entrando agora Compartilhar essa publicação É muito importante você entrar Estamos aqui em Franco da Rocha As equipes estão todas mobilizadas Nos resgates, corpo de bombeiro, defesa civil Os voluntários que nesse exato momento vão almoçar Os voluntários também estão aqui nesse exato momento Recebendo suas marmitex para poder se alimentar E aqui está uma força-tarefa Uma força-tarefa muito grande, gente Muita gente, muitos voluntários aqui Estão se mobilizando realmente para poder Para poder ajudar no que podem, né Aqui em Franco da Rocha Essa rua aqui, a rua São Carlos, um jardim paulista Como eu disse para vocês Esse é o local exato, né Daqui a pouquinho a gente vai tentar dar a volta Mostrar um pouco mais de perto Tem um rapaz aqui Tem um rapaz aqui que ele é sobrevivente, gente Ele mora ali Na última casa Está vendo? Vou tentar dar um zoom aqui Ele mora naquela última casa Ele estava no local Na hora do desabamento, do deslizamento de terra E ele está aqui agora E ele está aqui agora Vou tentar falar com ele daqui a pouquinho O pessoal da Globo vai entrevistá-lo Daqui a pouquinho eu vou entrevistar também Vai acompanhando aí Pode vir Pode vir Está aqui, pode vir por aqui mesmo Está aqui, pode vir por aqui mesmo Tá aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, é um cenário de... É um misto, né? De emoções, de tristeza e também... De pessoas que no meio da tristeza estão se voluntariando, muita gente ajudando com alimento, muitas pessoas se voluntariando pra poder ajudar. E o que resta agora é a consolação de Deus na vida dos familiares que infelizmente perderam os entes queridos. Por conta desse deslizamento de terra. Mas a gente pode ver que mesmo em meio a tanta tristeza, as pessoas estão aí podendo dar um pouco de si pra poder ajudar no que for possível, né? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o rapaz que ele mora na última casa. E ele é um sobrevivente. Um sobrevivente. Ele que está dando entrevista pra Globo agora, dizendo que... Se ele não sai muito rápido do local, seria infelizmente aí mais uma vítima. A Defesa Civil está aqui no local. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que foi dito recentemente pela Defesa Civil. E eu quero pedir pra você ir compartilhando aí. Obrigada, você viu aqui, né? Onde é que é? A outra tenda? Licença. Opa. Acabou a... 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 Obrigado.